E aí pessoal, tudo bem? Mais um facão aqui, certo? Que eu tô pra modificar ele agora Na verdade Eu já cortei ele um pouco aqui Porque ele era maior E eu dei uma cortada nele Ele é um facão da marca Corneta, certo? E eu vou desenhar ele aqui agora Com a canetinha Do jeito que eu quero que ele fique Certo? E daqui a pouco eu volto aí Pra tá mostrando aí pra vocês Como é que eu vou fazer os cortes Então pessoal, ele já tá marcado Na verdade eu vou tá transformando ele aqui Nenhuma faca, certo? A modificação vai ser mais aqui Na ponta, vocês podem ver Eu vou tá tirando um pedacinho aqui Aqui esse desenho E aqui eu vou tá fazendo a serra nele, certo? Então eu vou levar ali pra fazer o trabalho Com a lixadeira manual Certo? Que é o que eu tenho aqui Eu não tenho ninguém aqui pra tá filmando esse procedimento Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final aí Certo? Então vamos lá Então pessoal, eu tô improvisando uma bancada aqui Certo? O correto seria fazer isso numa bancada Preso em uma moça Mas tô na roça e Aqui eu não tenho nenhuma bancada pronta pra isso Então improvisando aqui Certo? Agora O essencial, certo? É usar óculos de segurança Certo? Então Nunca trabalhe Sem proteção, né? Sem usar o EPI E crianças também Não façam isso em casa Certo? Então pessoal, é isso aí Como eu já disse Não tenho ninguém aqui pra tá ajudando Daqui a pouco eu volto pra Tá mostrando pra vocês Na verdade essa roda aqui Nessa roda aqui Já é um fogão Que eu fiz Certo? Pra minha mãe Que ela faz sabão Então aqui é um fogão Certo? Ela vai colocar a lenha aí Nesse espaço Vai colocar o caldeirão aqui em cima Pra tá fazendo sabão Certo? Então Vamos lá Daqui a pouco eu volto aí Com o restante do vídeo Então tá aí pessoal É Tá terminada a faca Certo? Só falta fazer a fiação agora Vou achar aqui pra vocês Como é que ela ficou Certo? Aí ó Então eu vou Tirar o ferrugem dela depois Certo? Fazer Proceder a emulação dela Agora Ficou uma bela de uma faca Certo? Aí ó Espero que vocês tenham gostado Certo? É a segunda faca Que O segundo facão Que eu transformo em faca Aqui no canal Vocês podem ver aí Nos vídeos aí Que vocês vão encontrar Esse era um facão corneta Ele era bem maior Mas eu já tinha dado Uma reduzida nele Tinha deixado ele Um facão menor E agora eu transformei ele Em uma faca Então tá aí Uma faca muito boa Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado Certo? Se não é inscrito no canal Ainda se inscreva Deixe seu like aí Seu comentário É muito importante aí Para o crescimento do canal Valeu Um abraço a todos Tchau Tchau Tchau